Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leva em meu colo Se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Aquele que te leva ao céu Aquele que te leva ao céu Muito bem, caros noivos Maicon, Luana É bom estarmos juntos Para essa experiência de vida Constituída por vocês Vou pedir aos convidados Que possam se colocar de pé neste momento Nós iniciaremos essa cerimônia Pedindo que a graça de Deus Possa habitar na vida de vocês Que essa graça também seja constante Seja contínua E que nada, nem situação alguma Possa interferir na vida conjugal Pela qual vocês estão escolhendo viver Dou as boas-vindas a cada um de vós Aqui presentes Seus familiares, convidados Amigos Sejam acolhidos Bem-vindos a esta cerimônia E quero convidá-los a experimentar este momento Também refletindo a nossa vida Refletindo a nossa história Refletindo todas as nossas decisões Tomadas em nosso dia a dia E para bem vivermos este momento Esta expectativa Vamos pedir que a presença de Deus Em nome da Trindade Santa Possa habitar entre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quero desejar, Maicon, Luana Que a graça de Deus O amor do Pai A comunhão com o Espírito Santo Estejam sempre convosco Presente em vossas vidas Hoje e sempre Amém Que a graça de Deus Que é Pai Que é misericórdia Que é amor Mansidão Esteja sempre presente Em vossas vidas Para darmos início a este momento Quero pedir que Deus Em sua infinita bondade Possa atender Ao seu desejo A sua vontade De unir-vos em matrimônio Atendei, ó Deus As nossas súplicas E derramai as vossas bênçãos Sobre Maicon e Luana Para que unindo-se em matrimônio Diante do vosso altar Sejam confirmados Na caridade e no amor Por Cristo nosso Senhor Amém Vou pedir a todos Que possam se assentar Neste momento Para darmos início A liturgia da palavra Vamos receber entre nós A palavra de Deus Boa tarde Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios A caridade é paciente É benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se ensoberbece Não faz nada de conveniente Não é interesseira Não se encoleriza Não guarda rancor Não se alega com a iniquilidade Mas se regogiza Com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo A caridade Não acabará nunca As profecias Desaparecerão As línguas Cessarão A ciência Desaparecerá Com efeito O nosso conhecimento É limitado E a nossa profecia É imperfeita Mas Quando vier O que é perfeito Desaparecerá O que é imperfeito Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Quando me tornei adulto Rejeitei o que era próprio de criança Agora Nós vemos no espelho Confusamente Mas então Veremos face a face Agora Conheço apenas de modo imperfeito Mas Então Conhecerei como sou conhecido Atualmente Permanecem Essas três coisas Fé Esperança Caridade Mas a maior de todas elas É a caridade Salmo responsorial Transborda em toda a terra Sua graça Transborda em toda a terra Sua graça Feliz o povo Cujo Deus É o Senhor E a nação Que escolheu Por sua herança Transborda em toda a terra Sua graça Transborda em toda a terra Sua graça O Senhor Pousa o olhar Sobre os que o temem E que confiam Esperando em seu amor Transborda em toda a terra Sua graça Transborda em toda a terra Sua graça No Senhor Nós esperamos Confiantes Porque Ele é o nosso Auxílio e proteção Transborda em toda a terra Transborda em toda a terra Sua graça Transborda em toda a terra Sua graça Por isso nosso coração Se alegra nele Seu santo nome É nossa única esperança Transborda em toda a terra Transborda em toda a terra Sua graça Transborda em toda a terra Sua graça Sobre nós Venha Senhor A vossa graça Da mesma forma Que em vós Nós esperamos Transborda em toda a terra Transborda em toda a terra Sua graça Transborda em toda a terra Sua graça Convida a comunidade a se colocar de pé Vamos ouvir o texto Do Evangelho Mateus Capítulo 5 Versículos de 1 a 12 Evangelho escolhidos Pelos noivos Desta tarde O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Escrito por Mateus Naquele tempo Vendo Jesus As multidões Subiu ao monte E sentou-se Os discípulos Aproximaram-se E Jesus Começou A ensiná-los Bem-aventurados Os pobres Em espírito Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados Os mansos Porque possuirão A terra Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados Os misericordiosos Porque alcançarão A misericórdia Bem-aventurados Os puros de coração Porque verão A Deus Bem-aventurados Os que promovem A paz Porque serão Chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que são Perseguidos Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem Perseguirem E mentindo Disserem Todo tipo de mal Contra vós Por causa De mim Alegrai-vos E exultai Porque será grande A vossa recompensa Nos céus Palavra Da salvação Podemos assentar Por um momento Recordo-me Luana Logo Bem um tempo Atrás Já nos Preparando Para esse Momento Você dizia Olha Maico Também Nós vamos Casar em Dezembro Você vai estar Por aí Para fazer O nosso Casamento Eu disse Acredito Que sim E olha Que esse Tempo Passou Depressa Demais Parece que foi Ontem Que a gente Ainda Partilhava Sobre Esse desejo De vocês Em Constituir Esse momento Celebrativo Marcando A união De cada um Com o outro Nessa vivência Matrimonial Celebrar Um matrimônio Viver O matrimônio Requer Algumas Coisas Sobretudo De ambas As partes No tempo Presente No qual Nós estamos Vivendo São muitas Realidades Que às vezes Impedem Um casal De ser Verdadeiramente Luz Na vida Um do outro Que impede Muitas vezes Que Constitua Uma vida Saudável Entre vocês Vocês escolheram Textos Belíssimos Para A vivência De um matrimônio O primeiro texto Que é O texto De Paulo Os Coríntios Que ele determina Para nós Três virtudes Teologais Três experiências Que devem Jamais Faltar Na vida Humana E sobretudo Que na vida De um casal Também Nunca deve Desaparecer Na vida Cotidiana De vocês A tradução Do texto Ela tem Algumas traduções Vai dizer De amor Outras Vai dizer De caridade Quando nós Vamos ao termo Próprio Do escrito Grego Hebraico Nós vamos Encontrar ali A expressão Caritativa Como a expressão Mais profunda Existente Do amor Você tem Um amor Afetuoso Um amor De pai Um amor Ágape Um amor Irmão Um amor Fraterno Mas Paulo Ele quer Enaltecer Um amor Que completa Um ao outro Que constitui A vida Do outro E por isso Ele traduz Traz essa experiência Da caridade Ela então É superior A apenas Um amor Declarado E aqui vem O meu primeiro Conselho A vocês No dia de hoje Não declare Apenas Amor Que vocês Tenham Pelo outro Até esse Momento De agora Muitas vezes Manda coraçãozinho No zap Com os namorados Manda Uma mensagenzinha De amor Em rede social E parece que Quando casa Isso Esquece Não tem necessidade Será que teria necessidade Ou não? O que vocês acham? Tem sim Tudo faz parte Faz parte Você acha que deve Maicon Manter uma coisa Como esta? Sim Pode E você O faz? Não precisa Responder Vai que vem Uma surpresa Boa Que faz toda hora Todo dia Mas Além de vocês Transmitirem Na vida de vocês Em palavras Devem ser transmitidos Em gestos Concretos Quando um casal Que se ama Que se gosta Que devota Um ao outro Que tem esse respeito Um ao outro Ele deve Demonstrar Esse amor Que sente Um pelo outro Não basta Dizer em palavras Há um tempo Atrás Quando Nossos Antepassados Né Nessim Dizia Olha Está dito Está pronto Está feito A palavra De uma pessoa A palavra De alguém Não deve Voltar Atrás Infelizmente Isso Hoje Não ocorre Mais Quantas Vezes Nós Não garantimos Aquilo Que falamos Por isso Quero convidar Vocês Na vida Conjugal De vocês Que possam Além de dizer Estas Palavras Afáveis Amorosas De vocês Que possam No dia a dia Demonstrar Esse afeto Demonstrar Esse amor Demonstrar Que um É importante Para a vida Do outro Esse é o primeiro Conselho Um segundo Conselho Que não deve Faltar Jamais Na vida De vocês Que diz Respeito A resolução De conflitos Você pode Querer uma coisa A esposa Pode querer outra Ah eu quero ir Para a casa Do meu pai Não Eu quero ir Para a minha família Como é que vamos Resolver Conflitos Ah não Você vai para lá E eu vou para cá Está errado Casar hoje Vocês deixam De ser Só o Maicon Para pensar Só no Maicon Só a Luana Para pensar Só a Luana E vocês passam A pensar Nos dois Vocês formarão Uma só unidade É isso o sentido Do matrimônio Quando você Se torna Único Em dois E aqui a resolução De conflitos Deve partir Sobretudo Da escuta Um do outro As vezes Nós confundimos Que dialogamos Porque fazemos monólogos Eu falo E você obedece Ó eu sou o homem Da casa Aqui quem manda Sou eu Então eu vou falar E você vai escutar E acabou É assim que funciona Primeiro que se for assim Está errado Um casal Ele deve ouvir O que o outro Pensa Refletir Aquilo que ouviu Para depois dizer Alguma coisa Que a vida De vocês Sejam pautadas Por essa experiência Da escuta Um dos outros Talvez Um dos grandes problemas Da vida conjugal Hoje É que nós vamos Falar fora Das nossas realidades Muitas vezes Nós esquecemos Que temos uma pessoa Que é parceiro Uma pessoa Que é parceira Que é cúmplice Dentro de casa Para resolver As nossas realidades E por hora Nós esquecemos Que escolhemos E confiamos Um no outro E as vezes Começamos A colocar coisa Para o externo Para fora É rede social Dizendo uma coisa E outra Cuidado com isso Em vossas vidas Cuidado com As ferramentas Das redes sociais Em Jânio Quadros Hoje nós temos Um grande problema Das redes sociais São fragilidades Que acontecem Na vida conjugal E um começa A expor A vida do outro No facebook No whatsapp Daqui a pouco Manda uma foto Manda outro negócio E aí Viraliza uma situação Que perde a confiança Que esse diálogo Construído Na vida de vocês Pela vivência De vocês Supere Essas realidades E passa A ser constituídas Como esses vínculos De escuta E de diálogo Se vocês Demonstram amor Entre vocês Se vocês São capazes De ouvir Os desejos Uns dos outros Compreender E dialogar Tenho certeza Que nada Vai perturbar A vida de vocês E outro conselho Que não sei Se é menos importante Ou mais importante Mas eu creio Que é fundamental Na vida de um casal Que é o cultivo Da fé O cultivo Da confiança Em Deus O cultivo Dessa relação Com a pessoa Do Cristo Do Criador Quando um casal Coloca A fé Quando coloca Essa vivência Desse sacramento Quando busca Cultivar Isto Entre vocês Jamais Os males Rondarão As vossas Vidas Porque vocês Estarão Fortalecidos Estarão Fortes Estarão De mente E coração Sadios Na presença De Deus Cultive Essa vossa fé Entre vocês Cultive Essa experiência De Deus Na vida de vocês Vir aqui hoje Pedir essa bênção Ouvir essas palavras Fazer essa cerimônia É tão bonito E é muito marcante Para a vida de vocês Porém Ela começa De agora em diante A vida conjugal Começa De hoje em diante Aqui você vai se dar conta Luana Dos defeitos Que Michael tem Lá você vai se dar conta Também Dos problemas E defeitos E manias Que um ao outro tem Isso é saudável Porque você não está Levando a sua mãe Para casa Você não está Levando o seu pai Que faz todas As suas vontades Como a menina Mais querida Do papai O dengo Você não está Levando o seu pai Você está Levando o companheiro De vida E ela será Também uma companheira Para você Então não espere Que Luana Seja sua mãe E não espera Que ele seja O teu pai Vai aparecer As dificuldades Os problemas Mas se eu Consigo Demonstrar Que amo Se eu consigo Dialogar Construir Momentos Desculpa Se eu busco E cultivo A fé E apresenta A presença De Deus Em nós Todas essas Realidades Serão Superadas Serão Vividas Por vocês De um modo Que nada Perturbará A vossa existência Na vida conjugal O texto Das bem As venturanças É muito importante Na vida De vocês Fala-se Vamos precisar Ser mansos Vamos precisar Ser misericordiosos Vamos precisar Viver a compaixão Um ao outro Vamos precisar Perdoar Vamos precisar Fazer tantas coisas Em nome do principal Que vocês escolheram Da decisão Mais importante Das vossas vidas Quer dizer Eu escolhi você Com suas qualidades Com seus defeitos Com suas manias Com o cabelinho Desse jeito Do outro lado Eu escolhi você É você que eu desejei Mas também Você precisa entender Que ela não é a pessoa Que você imagina Que ela é Você pode projetar Mas a realidade Ela tem A presença Do que é real Do que é concreto E não Quer dizer Que você está levando Uma pessoa perfeita Faz tudo o que eu quero Do jeito que eu quero E não é assim Um relacionamento Conjugal É quando a gente É capaz De juntos Numa fraternidade Num momento De paradas E dizer Olha Precisamos Voltar ao nosso Ponto de partida Se eu perguntasse A você Maico O que lhe encantou Em Luana Lá no início Do namoro Você lembra? A paciência dela E você é paciente Com ela? Tento Olha só Se você se recorda Do ano Lá Daquele menino Lá Daquela idade O que encantou No Maico Não Essa é a pessoa Que eu quero Para a minha vida Você se recorda? Eu gosto muito Da tomada De decisão Que ele tem Enquanto eu sou Muito paciente Ele toma as decisões Então isso é uma coisa E também a altura Olha está no lucro Viu Maico Mas para dizer Que esse ponto De partida Não se pode esquecer Só que ao longo Do passo Ao longo do processo Só isso Não vai bastar Para a vida Conjugal De vocês É preciso Também Tantas outras Coisas A serem Regadas Cultivadas No dia a dia De vocês Finalizo Esses Meus conselhos Nesse momento Dizendo A vocês Assim Quando nós Nos propomos A viver Um matrimônio Quando nós Nos propomos A essa experiência Você precisará Fazer renúncias Vocês Dois Hoje Precisam Também Fazer renúncias Para a experiência Conjugal Ao mesmo tempo Que essas renúncias Devem ajudar Vocês Constituir Uma vida Saudável Entre vocês E não imagine Que será só mil maravilhas A gente precisa ser realista Mas lembre dos meus conselhos Quando eu demonstro que amo Eu supero as fragilidades Quando eu converso Escuto Eu entendo o outro E tomamos decisões juntos E quando eu sou capaz De colocar Deus Como centro Da minha vida Na vida conjugal Deus faz parte Da nossa existência Digo a vocês Nenhum Percalço Das vidas Cotidianas De vocês Lhes afastarão Um do outro Que vocês Padrinhos Familiares Aqui presentes Sejam também Instrumento Na vida deles Não para discórdia Ou divisão Mas para pensar Fazer refletir De fato É isso que vocês Querem Pensam Desejam Que a vida Nossa Seja condividida Também Por isso Vocês foram escolhidos Teixeira Não foi só Para fazer um presentão Do casamento Mas Para ser presente A vida inteira Na história Do casal Dando Essa Experiência Esse testemunho De vida Para vocês Dialoguem Demonstrem Que amem Cultivem Deus Em vossas vidas Perdoem Amem-se Muito E terão Uma vida Frutífera No vosso Matrimônio Maico Diante de tudo isso Tu ainda quer casar Meu filho? Com certeza Padre Tem certeza? Absoluta Ei Luana E tu Não quer desistir Não? Ainda é ele O mesmo Que você gosta E quer casar? Sim Pronto Então vamos Prosseguir A nossa Cerimônia Vou pedir Que vocês Se coloquem De pé Possam Aproximar Aqui Para ouvirmos De vocês Esta Declaração De experiência De amor Um para com o outro Caros Amigos Posso dizer Sim Abraçando o matrimônio Vocês Estão dispostos A educá-los Na lei De Cristo Da família E da igreja Sim Sim Que Deus Possa manifestar O seu amor Diante de vós Diante deste sim Prometido Loana Te recebo Por minha esposa Te prometo Ser fiel Amar-te Respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da nossa vida Amém Eu Luana Te recebo Maicon Por meu esposo Te prometo Ser fiel Te amar Te respeitar Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Das nossas vidas Amém Que Deus Possa confirmar Este compromisso Que manifestaste Esperante a nós Aqui reunidos E derramem sobre vós As suas bênçãos Ninguém separe O que Deus Uniu Em seu amor Vamos agora Receber as alianças Elas que representam A fidelidade A unidade conjugal Do casal Aliança definitiva De Deus Um para com o outro Neste momento Abençoar e santificar Abençoar e santificar Estas alianças E que a sua presença amorosa Seja sempre constante Na vida deste casal Na vida deste casal Nós te pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Luana Luana Receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Marcon Receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Tendo recebido Tendo recebido Estas alianças E prometido amor E fidelidade Uma ao outro Nós queremos pedir A Deus agora Que possa ouvir As nossas preces As nossas súplicas Na intenção De cada um de vós A cada invocação Nós responderemos Senhor Escutai A nossa prece Senhor Escutai A nossa prece Por todo o povo cristão Para que o Espírito Santo Renove neles a graça Deste sacramento Rezemos ao Senhor Rezemos ao Senhor Senhor Amém Peço a comunidade que se coloque de pé Para juntos Como no céu Pai Santo Pai Santo Salto os seus corações Amém Amém dos amigos e de seus familiares e a paz com todos. Seja no mundo o sinal do amor de Deus. Abrir a porta para aqueles que vos procuram, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. E a todos vós aqui reunidos, desçam em modo particular a benção e a proteção de Deus este casal. Nós te pedimos, ó Pai, que venha até nós a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maicon, depois que termina um casamento e uma benção assim, tem o quê? As assinadoras. Pode fazer o beijo. Uma salma de palmas para os dois. Eu acho que o povo não gostou que vocês casaram não, viu? As palmas foi meio fracas, viu, Nissim? Vamos, salma de palmas aos dois. Muito bem, peço a gentileza de todos se assentarem para acompanharmos as assinaturas. se um dia você me chamar, eu posso estar, eu posso estar, qualquer lugar é meu lugar, este que seja seu lugar. longe assim, perto de mim, posso sentir, você aqui, você aqui, você aqui, é tudo, é como se o mar inventasse a sua água, é como se o mar resolvesse a paz. eu posso estar, qualquer lugar é o que você vai, você aqui, você aqui, você aqui, eu posso estar, eu posso estar, eu posso amar, eu posso amar, eu posso amar. ر Michael, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, eu posso amar, eu posso var Jessupi? Ele faz, eu quero estar junto de ti, perto de você, eu não sou nada, eu sou ninguém, eu fui ninguém, serei ninguém, basta, só isso basta pra eu ser feliz, sempre, eu pararia todo o tempo, neste momento. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar, guardei, sem ter porquê, nem por razão, ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação, nenhuma isso requer, se o coração bater forte e ardeu, no fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o outro lado que sempre quis mostrar. Nossa Maria! Nossa Maria, deixa eu namorar sua filha Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, me desculpa, Dona Maria, essa menina é o desenho do céu E Deus sentou e jogou fora o pincel Tá bom, tá bom Me desculpe, vira que desculpe Me perdoe o judge de mal boqueiro De camisa larga e o boné pra trás Tem a hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não bude Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, me desculpa, não, 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 tia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pai, me desculpa, não, 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 tia Essa menina é um desenho do céu E Deus sentou e jogou fora o pincel Pai, me desculpa, não, tia Pai, me desculpa, não, tia 3... 4... 1... 1... 2... 3... 4... Agora vai, agora! Agora sim, vai, ó Caiu, caiu, caiu Se cuida, viu, Thomas? Cadê, Thomas? Thomas, se cuida, viu, meu rapaz? Trabalha, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!